Nicolás Vem, Nicolás, ó Olha o crachá da mamãe, ó Nicolás Nicolás Vem pegar, vem Eeei Agora ele vem, que interesse Aqui, ó, na cama, vem Vem, meu ratinho, vem Vem, meu ratinho Vem, meu ratinho Não vai pôr na boca, não pode. Não vai pôr na boca, não pode.